Olá, sou o Guilherme Guia Gomes, sou discente do curso de História e vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica do ciclo 2021-2022, intitulado de Cartografia dos Povos Indígenas na Baixada Maranhense. O cerne do nosso estudo, ele parte das atuais pesquisas arqueológicas no Maranhão, em especial a presença de restos de uma civilização única datada há mais de mil anos, as estearias. Diante disso, se observa que a arqueologia maranhense, ela se desenvolve em busca de uma maior compreensão das comunidades indígenas estabelecidas naquela região. Assim, o estudo foi realizado a partir da leitura das crônicas coloniais escritas sobre o Maranhão, em especial as crônicas dos padres capuchinhos, Cláudio da Beville e Ives de Vre. Além disso, foram utilizados outros relatos, como o do padre João Felipe Bittendorf e os do major Francisco de Paula Ribeiro. A presente pesquisa tem como objetivo central contribuir na solução do problema da escassez de informações cartográficas sobre os povos indígenas na Baixada Maranhense, com foco para o momento das invasões franco e luso-brasileira, especialmente entre os séculos XVII e XIX. O método utilizado para a pesquisa foi o qualitativo, através do levantamento bibliográfico e estudo das fontes, com a finalidade de investigar, identificar e apontar fenômenos e símbolos que indicam a presença dos povos indígenas em seus assentamentos no estado do Maranhão. Assim, os resultados da pesquisa acerca das populações indígenas que se assentaram na Baixada Maranhense entre os séculos XVII e XIX, indica que, quando a colonização europeia atingiu o litoral maranhense, calculava-se em média uma população de 250 mil indígenas em todo o estado. Todavia, é relevante destacar que o Major Francisco de Paulo Ribeiro, no século XIX, relata que, além dos Tupinambás, era possível que um ramo dessa nação tenha se unido com outros povos dos sertões maranhenses e formado dois grandes grupos nativos, conhecidos de forma geral como Timbira e Gamela, que se assentaram nas vilas de São Miguel, Frisidelas do Itapecuru e Viana, no Pindaré. Assim, o presente estudo busca destacar cinco grupos Timbira que são mencionados pelo Major, que são os Sacamecrans, os Capiecrans, os Piocobigeis, os Purecamecrans e os Macamecrans. Além dos grupos Timbira, o Major Ribeiro ainda cita outros povos que habitavam os sertões maranhenses. Esses, por sua vez, eram chamados de Gamela. Ribeiro afirma que essa nação não formava mais que três ou quatro povoações. Os grupos Gamelas ocupavam as vizinhanças da então cidade de Viana, nas proximidades do rio Pindaré. Portanto, podemos concluir que, embora ainda seja muito incipiente ferir uma relação direta das esterias com os povos que se estabeleceram na região posteriormente, é certo que o bioma aquático da região, até os dias atuais, apresenta-se como um importante recurso e meio que garante alimentação e proteção. Além disso, no que consiste o tipo de organização social das esterias, é importante ressaltar que o habitat de lagos e rios e as condições ideais de obtenção de alimentos são parecidos com os da várzea amazônica, o que nos faz infeliz que esse rico ambiente foi fundamental para o desenvolvimento das cidades palafíticas. Por fim, a presente pesquisa elaborou um panorama geral acerca das populações indígenas e a sua localização conforme as crônicas e relatos coloniais. E aqui estão as nossas referências. Obrigado. Obrigado.